O projeto SOMAR significa sustentabilidade ordenada por mulheres agricultoras. E ele foi criado para gerar renda para as famílias que moram na roça. Também proporcionar a independência financeira das mulheres que sobrevivem da agricultura. É um curso teórico prático sobre a criação de frangos para abate. Ensinamos desde frangos caipiras a frangos de granja. E fizemos também um galpão escola para que os alunos pudessem aprender na prática tudo sobre a criação desses frangos. Os alunos aprendem desde a preparação de ração, construção adversária, tratamento de doenças, vacinas, até a comercialização das aves. Iniciamos o projeto com as aulas teóricas e logo os alunos já estavam colocando a mão na massa e aprendendo na prática cada processo de produção. Ao final do curso, todos já eram capazes de administrar sozinhos a criação de aves. Com o projeto SOMAR, eu aprendi que a criação de aves pode ser um serviço lucrativo e feito dentro da nossa própria propriedade. E o melhor de tudo, toda a família pode fazer parte disso. O programa Valorizar é um prêmio muito importante para todos os municípios que vivem em torno da empresa Vale, pois ele possibilita que pequenas entidades como a nossa consigam realizar grandes organizações e benefícios de muitas pessoas. Eu sou a Jordânia, moradora aqui da comunidade Nova de Cordeiro. Eu estou aqui para agradecer você, Fábio, pelo projeto da internet que foi há muito tempo atrás e até hoje é levado para nós, porque antes nós éramos isolados, nem sabendo o que acontecia no mundo. E hoje nós temos um mundo nas nossas mãos, nós pesquisas, sabe tudo o que acontece no mundo e que nossa parceria foi com muitos e muitos santos. Muito obrigada, viu? Oi, eu sou Carol, eu moro aqui na comunidade Nova de Cordeiro. E eu quero relembrar que a Vale foi parceira da gente em vários projetos e um deles foi para apoiar os nossos artistas aqui na comunidade, com o projeto Nova de Cordeiro em cima, Nova de Nova de Cordeiro em show e isso é a maior coisa que a gente tem, porque é o nosso lazer, é a nossa diversão, a gente não consegue mais viver sem música, sem teatro, sem dança e isso é a nossa alegria aqui, nos finais de semana, no sábado da viola, a gente sempre está lá com os nossos artistas dançando, cantando, apresentando teatro. Então, Vale, muito obrigada por proporcionar esse divertimento para a gente. Oi, eu sou a Gleice Dias, moradora da comunidade Nova de Cordeiro e hoje estou aqui para agradecer não só o comum, mas o nome da comunidade Nova de Cordeiro, o quanto o projeto Dedo Verde foi importante para a nossa escolinha, nossa escola Maria Senhorinha de Lima, o quanto as crianças aprenderam com esse projeto, acompanhando o crescimento das verduras desde a sementinha até a hora de colher, levamos para a nossa merenda escolar e serviu para a alimentação da comunidade inteira. Então, Vale, eu agradeço você do fundo do meu coração por tudo que nos proporcionou e proporcionou até a aula. Oi, pessoal, vou representar para vocês, eu sou a Gleice Dias Fernandes, moradora da comunidade Nova de Cordeiro e eu sei que a Vale não conhece, mas eu conheço a Vale há muito tempo, porque ela faz parte da Nova de Cordeiro, faz parte da vida de cada um e estou aqui para agradecer de todo o coração, agradecer por mim, por todos, o apoio, vocês acreditarem, acreditarem nós, seres humanos, acreditarem na gente para que um pedacinho de terra e dizer que o projeto Somar foi muito importante, está sendo muito importante para nós, a criação de garim, nos ajudou muito na nossa parte financeira, gerou muita renda, a gente aprendeu muito e todo o lucro que a gente teve durante esse tempo, a gente agora está investindo ele todo de novo para continuar o projeto Somar e a continuar com essa renda, com esperança de isso crescer cada vez mais. Eu quero agradecer também pelo momento que a gente está no momento de pandemia, então é um momento mais difícil para nós, a gente que mora na comunidade, que a gente não quis sair muito para fora, a gente um pouco medo, então a gente um pouco mais isolado, então esse lucro, essa geração de renda que o Somar deu para a gente foi muito, muito importante nesse momento. Muito obrigada, espero e desejo muito que a Nova do Cordeiro e a Vale tenham várias parcerias para frente e estamos aí, se vocês precisarem da gente e a gente poder contribuir e a gente quer contribuir em todo o esforço de vocês, por acreditar, principalmente por acreditar em todo o mundo. Vale, obrigada por acreditar nas pessoas, no ser humano e obrigado por acreditar em nós. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto